E olha, o Banco Central divulgou o passo a passo para o saque do dinheiro esquecido. Aquele dinheiro que a gente falou aqui no JL, você lembra dessa história? Pois é, muita gente tem essa grana para receber, mas nem lembra. Essa grana aí é do governo, quem tem explica para a gente melhor sobre essa história. Ô Igor, você tem ou não tem, meu filho, uma graninha para receber também do governo? Já consultou ou ainda não? Boa tarde para você. Infelizmente não, Móbile, não tenho nenhum dinheiro para receber. Mas podia ser pior, né? Pode ser que eu também estivesse devendo ao banco, mas também não. Graças a Deus. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O agendamento do saques começa na próxima segunda-feira, dia 7, para quem nasceu antes de 1968 e também para empresas que foram abertas até o ano passado. Quem se encaixa nesse perfil tem até o dia 11 de março para pedir o resgate do dinheiro. De acordo com o Banco Central, o primeiro passo é acessar o site, que vai aparecer aí na sua tela, na data e no período de saque informado na primeira consulta. Depois é preciso fazer o login com a conta do gov.br, além de ler e aceitar o termo de responsabilidade. O próximo passo é verificar o valor a receber e, por último, sinalizar se quer resgatar o valor via Pix ou direto no banco. A partir do dia 14 de março, será a vez dos nascidos entre 1968 e 1983. O calendário completo estará disponível em nosso Instagram, o arroba Jornal Local BSB. O Banco Central também divulgou que mais de 26 milhões de pessoas e cerca de 253 mil empresas têm dinheiro para receber. Móbel, volto contigo. É isso, quem tem, aproveite e corra, porque se eu tivesse, meu filho, já tinha feito de tudo também para tirar uma graninha. Obrigado, Igor. Boa tarde e bom trabalho para você.